Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do FotoproTV. Meu nome é Alexandre Kizzi e é um imenso prazer estar com vocês hoje falando sobre as novidades da caixa de diálogo para abrir ou criar novos documentos do Photoshop CC 2017. Eficiente, prática e organizada por categorias, esta novidade, junto com a nova interface de abertura chamada Welcome Screen, facilitam bastante a nossa vida dentro do aplicativo. Portanto, está preparado? Vamos entrar nesse conteúdo de alta qualidade que eu preparei para vocês aqui hoje? Vamos falar sobre novos documentos e Welcome Screen do Photoshop CC 2017. Bom, vamos lá. Já estou na interface do Photoshop. Você vai perceber que eu tenho uma tela nova chamada de Welcome Screen, diferente do que a gente tinha tradicionalmente. Eu posso até mudar essa opção clicando por esse menu na lateral direita. Eu venho aqui e se eu abro essa opção chamada Essentials, você tem a tradicional tela do Photoshop, onde eu tenho as ferramentas, comandos e se eu quiser abrir alguma coisa, eu só entro no menu File e escolho em cima da opção chamada Open. Porém, essa caixa de diálogo chamada Start permite que a gente trabalhe com muita velocidade. Por quê? Os documentos recentes já aparecem abertos aqui. Inclusive, eu tenho uma lista onde eu posso navegar por todos eles sem nenhuma dificuldade. Posso também navegar pelos arquivos que eu tenho disponíveis lá no Creative Cloud. Então, eu clico em cima dessa opção chamada CC Files e ele automaticamente faz a análise e abre isso para mim. No meu dia a dia, eu uso com muita frequência esses arquivos chamados Recent Files. E notem, eu posso visualizar isso de duas formas diferentes. A primeira delas, utilizando miniaturas, como eu estou visualizando aqui. A segunda pode ser por listas. Então, basta clicar no ícone na parte de cima para você trocar essa informação. Além disso, clicando em cima do documento, ele automaticamente abre o mesmo dentro do Photoshop. Pode ver, eu estava trabalhando numa arte para um cartão do Gabriel. Aqui eu tenho a imagem original, aqui eu tenho a final. Onde eu coloquei uma série de Minions, que é o que ele adora. E vamos ser sinceros, quem não gosta, né? Se eu quero trabalhar numa outra imagem, notem, ao fechar o documento, ele automaticamente volta para a tela de Start. Posso abrir um outro documento que eu estava mexendo e pronto. Com isso, vou tendo uma agilidade muito grande. Só de olhar para essa foto, já deu uma saudade, né? Photoshop Conference. Galera, o maior evento de Photoshop da América Latina está chegando. Fica a dica, são três dias que permitem mudar a sua vida e transformar sua carreira profissional. Eles acontecem no dia 22, 23 e 24 de maio de 2017, no Teatro Iguatemi, em Campinas. É hoje considerado o maior evento de Photoshop e são várias atividades. Temos um keynote apresentado pela Adobe, uma área de negócios chamada Photoshop Business Meeting, justamente para que você consiga entender como é que funciona esse lado dentro do aplicativo, a parte do empreendedorismo. Estúdios ao vivo, adrenalina, networking, você vai conversar com pessoas do Brasil todo. Portanto, fica o convite. Clique em um dos vídeos, confira o que aconteceu no evento e inscreva-se nesse que é o maior evento de Photoshop da América Latina. O site você já sabe, photoshopconference.com.br. Bom, vamos lá. Voltando para o Photoshop, o que a gente vai falar agora? Sobre a nova caixa de diálogo. Se eu venho dentro da minha área de start e clico New, ou mesmo pelo menu File New, eu tenho uma nova caixa de documento que pode ser aberta. Tradicionalmente, aquelas informações que nós estamos acostumados já estão disponíveis pela área lateral. Eu tenho aqui, ó, largura, altura, dimensões, unidades. Então, eu vou me imaginar o seguinte, eu quero trabalhar com centímetros. Eu posso chegar aqui e falar, eu queria criar um documento que fosse no formato, por exemplo, de 10 por 15. Posso mexer na orientação desse documento, por exemplo. Posso trocar, também dentro dessa característica, o modo de cor. Se eu quero trabalhar em Grayscale, RGB, CMYK, Lab, entre tantas outras opções. Além disso, posso escolher o perfil de cores. Então, a primeira característica é o processo tradicional que você está acostumado, ou os comandos, as características tradicionais, estão presentes nessa área lateral do aplicativo. Além disso, ele tem uma divisão por categorias na parte de cima, onde eu posso analisar, por exemplo, formatos tradicionais para a área de fotografia, formatos impressos, arte e ilustração, web, mobile, filme ou vídeo. Então, tudo classificado de uma forma extremamente simples e extremamente rápida. Vamos voltar para a característica de print, por exemplo. Eu vou destacar aqui uma outra característica. Se eu quero visualizar todos os formatos possíveis, eu tenho essa característica chamada View All Presets. Quando eu clico em cima dele, o aplicativo já me mostra. Letter, Legal, Tabloid, A4, A6, A5 e assim por diante. Porém, um formato tradicional utilizado na fotografia, ou utilizado na publicidade brasileira, vamos colocar assim, é justamente o 21, 28. Então, se eu quero criar um formato desse, eu coloco aqui, 21, na altura eu vou colocar 28, a resolução e o tamanho. Se esse é um formato que eu uso com muita frequência, e nesse caso aqui, sempre que eu estou trabalhando, eu prefiro sempre trabalhar com perfil Adobe para criação na área publicitária, eu posso salvar um preset. Então, notem, aqui no menu lateral, eu clico nessa opçãozinha, e o Photoshop já fala, olha, você quer salvar esse preset? Eu vou falar, quero sim. Ele vai ser o meu 21, 28, Adobe RGB. Ele vai até falar, olha, esse nome já existe. Eu vou falar, então vamos colocar uma segunda versão para esse cara, e eu vou dar o Save Preset. No momento que eu fiz isso, notem, a minha tela já pulou para a área chamada Save It, e eu tenho aqui os documentos que eu uso com muita frequência. 20x25S RGB, quando eu faço o formato fotográfico, 21, 28 em RGB, e eu tenho também o 21, 28 em CMYK, porque muitas vezes, quando eu estou trabalhando no formato impresso, inevitavelmente, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando já no processo de cores, aonde eu tenho o CMYK definido. Então, dessa forma, eu ganho uma agilidade muito grande. Além disso, você vai perceber também que a Adobe tem uma outra característica sensacional. Logo embaixo dos presets, tem uma série de templates diferentes. Se você quiser analisar cada um deles, basta clicar, venha nessa opção chamada, eu quero visualizar o preview desse cara. Ele vai falar, olha, esse preview foi criado pela Adobe Stock, ele também tem hoje 67 MB, ele tem instruções passo a passo para você fazer a troca disso. Posso fechar o preview. Se eu gostei desse cara, anotem, ele é gratuito. O que eu posso fazer? Clico no botãozinho de download, e já faço a abertura dele. Ou se eu tenho um template, nesse caso, que eu já baixei, por exemplo, que nem esse cartão de agradecimento, com dois cliques em cima dele, ele abre esse carinha aqui. Então, notem, dentro da caixa de diálogo que a gente tem a partir de agora de novo documento, eu posso tanto criar um documento do zero, utilizando padrões pré-definidos, como a gente viu a partir de agora, como eu posso trabalhar em cima de categorias, e até mesmo utilizar os templates que a Adobe está disponibilizando para a gente. Viu como ficou fácil? Viu como ficou prático? Então, a partir de agora, a caixa de diálogo, mais do que abrir um documento, ela permite que você comece a sua arte com o pé direito. E aí, gostou da dica? Quer ver mais informações sobre o Photoshop? Fica o convite para você conhecer o site do Fotopro, acessando fotopro.com.br. Lá, eu tenho uma série de tutoriais, explicando em detalhes como você utilizar ao máximo o aplicativo. Além disso, tutoriais grátis são publicados todos os dias. Fique ligado também no nosso canal, e se você tem uma dúvida específica, basta mandar para a gente. O e-mail é euquero.com.br. Não esquece, assina o canal clicando aqui embaixo, dá um like no vídeo, que a gente vai estar sempre postando novidades, e dessa maneira, você vai estar sempre acessando essas informações. Para mais informações também sobre Photoshop, Lightroom, fotografia e design, você pode me seguir com a hashtag Alequise, estou lá no Face, Insta, YouTube, Twitter, ou claro, dentro do site Fotopro, que é o lugar perfeito para você aprender Photoshop e Lightroom. É isso aí, galera. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade.